Oi campada, passa no meu canal de short, acabei de criar esse link do canal, tá na descrição, beleza? Por favor, passe. Olha aí a foto do canal. Mano, eu vou te mandar mais, sabe o que eu tava na cara dos meus colegas, um dia desse, eu beijei ele, de nada. Ele deixou, né? Falei, mano, tu é gay? Não, tu quer pichar? 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 Mano, eu vou te mandar mais, sabe o que eu tava na cara dos meus colegas, um dia desse, eu beijei ele, de nada. Ele deixou, né? Falei, mano, tu é gay? Não, 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 não Não, não, não